Fala, galera linda do meu coração! Você só do play, né, Vina? Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasilim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com o Joanes. Eu e Joanes decidimos fazer esse vídeo pra explicar algumas coisas, algumas dúvidas que vocês estão, com muitas dúvidas, tem muitas... Responder algumas questions. Algumas questions, porque tem muitas questões na internet sobre a gente. E a gente decidiu vir aqui, falar com vocês, expressar pra vocês a verdade e somente a verdade, pra pararem de falar coisas que não é verdade, entendeu? Então, eu fiz as perguntas lá no meu Insta. Quem não segue, já segue aqui, que na próxima você pode aparecer aqui no canal também. Olha que maravilha, que beijo. Porque eu coloco... Ah, que beijo. Que eu coloco os novezinhos da galera. Então, primeira pergunta, Gabi Freitas. Por que vocês não se expõem muito? São mais reservados, parece. Então, na realidade, quem me acompanha sabe que eu me exponho muito. Muito, muito, muito. E quem me acompanha sabe que eu me exponho um pouco. Exatamente. Eu posto stories todos os dias, eu posto, tipo assim, 10, 15 stories por dia. Então, vocês sabem a minha rotina inteira. E o João não posta muito. E a gente postava muito, né, vida? Logo no início, a gente sempre postava, porque era mais esporádico a gente estar juntos. E aí, quando a gente estava juntos, a gente sempre postava. Fazia lives juntos, fazia respondendo perguntas, fazia muitas coisas juntos. Hoje em dia, a gente está vivendo uma rotina diferente, que é, eu moro nesse apartamento, o João mora lá na Debbie. E aí, a gente passa o dia inteiro longe, cada um trabalhando com as suas coisas. E a gente se junta, tipo, neste momento, que são 8 horas e 24 minutos. E a gente fica juntos. Sim. Janta, assiste série, assiste filme, conversa. E a gente acabou, por um tempo, esquecendo de postar, literalmente, vivendo. Porque quando eu acordo, eu acordo, a gente fica aqui um pouco... Muito tarde. Muito tarde. Você também acorda tarde. Porque quem acorda, por último, tem que arrumar a cama. E ele arruma a cama todos os dias. Quem arrumou da última vez? Porque eu fui embora correndo. Porque ele foi embora correndo. Você já justificou. Mas, amor, você veio e estou comigo. Porque teve um dia que eu acordei antes, você levantou correndo, e aí eu que tive que arrumar. Porque eu acordei bem antes. A gente tem esse combinado. Para vocês verem o nível que realmente a gente se encontra todos os dias, e dorme juntos todos os dias, a gente tem até um combinado. Como é que é a pessoa do esquerdo na cama? Ela tem o revendo. E eu sempre arrumo. Você arrumou umas 3, 4 vezes, foi você. É verdade. Umas 3. E uma que você sabe correr. Aí quando eu chego aqui à noite, eu tomo banho aqui, porque eu já vi um fedendo, né? Um dia cansativo, fedido. Aí eu tomo banho, e era para você falar, não, amor, você já chorou o tempo inteiro. Mas é que você não é. E aí a gente fica assistindo séries, a gente fica aqui, a gente meio que não posta. Então é isso. Basicamente, o Christian falou uma coisa muito importante, que é menos stories, mais histórias. A gente está preservando mais o nosso relacionamento, vivendo mais e postando menos. Eu sei que os fã-clubes sentem falta, por isso a gente até está voltando, né? A gente está bem maior. É, porque a gente sai, a gente já janta fora, a gente almoça fora, a gente viaja, faz tudo. A gente só não mostra, tá ligado? Porque a gente está reservado. Pergunta polêmica. Muito polêmica. Da Lorena 8910. Já teve algo com o Arthur? Li um site de fofoca e não entendi nada. Se você não entendeu nada, imagina eu, imagina nós, que somos amigos há muito tempo. O Arthur sai com a gente desde antes da gente... A primeira viagem que a gente fez juntos, no dia que a gente ficou, o Arthur estava junto. É verdade. Pra vocês terem noção do quanto tempo tem a nossa amizade. E eu só me aproximei ainda mais do Arthur agora. Ele está gravando comigo, ele fica aqui em casa, ele dorme aqui em casa, ele estava sem casa, ele dormiu aqui em casa. E tudo lindo, tudo maravilhoso. O João vem pra cá, a gente come hambúrguer junto. E pelo amor de Deus, gente, é possível sim um homem e uma mulher serem amigos. O Arthur, inclusive, mora com a Gabi, que é tipo a melhor amiga dele, eles nunca ficaram. Então, eu acredito e realmente concordo que tem meninos que não é possível ser só amigo, que o menino não consegue. Mas o Arthur consegue, olha que benção. O Arthur é do bem, tá, Ju. Olha que benção. Olha que benção. Coitado, ele está tomando um hate, tipo, muito gratuito. De graça. Porque, tipo, a gente está aqui lindos e maravilhosos, a gente se encontra com o Arthur, fica lindo e maravilhoso e as pessoas tacando hate de graça. Então, gente, o Arthur é meu amigo, eu nunca fiquei com ele, não vou ficar com ele, ele é meu irmão. Ele só não é de sangue, porque ele não nasceu da minha mãe. Ele é o meu irmãozão, então, por favor. Vida, eu vou matar essa formiga, hein. Ela está muito, ela está andando pela câmera. Ai, Vida, mas toma por mim, então. Eu não matei, Vida, porque eu não sei cadê o corpo. João, o que você faria se soubesse que a Karol entraria no BBB? Festas e festas. De comemoração. Não. Vocês viram, né, a primeira reação da pessoa. É a que fica. Não, ela está ali viva, viu. Ela está ali viva. Não, amor, porque eu quero que a Karol entre no BBB, entendeu? Para ela ficar muito famosa. E é isso. E eu fazer mutirões. E você vai fazer festa aqui fora. Não, amor, festa é quando você entrar. Ah, a Karol vai estar no BBB, a gente faz uma festa só nós dois, porque não pode contar para ninguém. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Uma festa só a gente, amor. Eu vou entrar no BBB, eu vou sair e vou falar. Ué, te conheço? Olha só que metida, hein. É só ficar sabendo que você vai ficar indo para a Karol. E eu fazendo mutirão aqui para você lá dentro. Mentira, você pode ir na festa assim, porque eu vou estar lá fazendo festa também duas vezes por semana. É verdade, Vida, vai estar uma Ué só. FernandaBelen19, quais países, lugares, tem vontade de conhecer juntos? É, porque eu não sou apegado a essas coisas. Mas a gente vai conhecer o mundo, porque eu vou levar ele para Nova York, eu sempre falo que eu vou levar muito. Califórnia eu vou levar você. São dois lugares que eu já conheço, que eu sei que você vai amar. E Maldivas eu não conheço, mas a gente vai conhecer juntos. Show de bola, né, Vida? Vamos nessa. Show de. Letrevisan, já teve alguma vez que vocês pensaram em desistir por comentários da internet? Sorrindo. Oi, gente, assim, eu entendo que tem comentários que realmente nos afetam, realmente fazem mal para as pessoas. Eita. Comentários realmente fazem mal. Não é para continuar, as pessoas têm que entender que, ó, eu só estou dando minha opinião. Mas a sua opinião pode machucar muito uma pessoa e pode... Mas não tem balança também, um comentário. Como assim? Tipo, a pessoa te comenta porque você não é boa, não sei o que, não sei o que. Você se banca sozinha, você mora em um apartamento no bairro mais caro de São Paulo, numa cobertura gigantesca. Se você quiser sair na rua e comprar um carro caro, você tem dinheiro, por um comentário. Não, então, mas é o que eu sempre falo. A nossa, tipo, quem me conhece não comenta essas coisas. Então eu não vou levar em consideração o que uma pessoa que não me conhece está falando. Porém, os comentários que teve do nosso relacionamento, desde o primeiro dia, a gente nunca tinha ficado. A gente já tinha mais hate do que fã. Não, mas a gente tem um problema, que a gente, sei lá, por a gente não se expor. A gente despertou. E a gente namora, e quem namora é a gente, não é a gente e vocês. Vocês pensam em coisas e acham. Que nem, João e Carol é fake. Mano, a internet inteira falando que a gente não, que era fake. Mas era fake o quê? Sendo que a gente não tinha ficado. Aí depois que a gente ficou, ah, são fake porque não se assumiram. Mas se assumiu o quê? Se a gente estava só ficando. A gente começou a namorar a partir do dia 10 de janeiro. Não, e a galera ficava, nossa, eles são fakes e tal. E a gente, os dois, dentro do apartamento, os dois deitados lendo as notícias. Tipo, nossa, estou falando que a gente é fake. Tipo assim. Aí dois anos depois. Ainda. A gente é quê? Agora, agora está na nova, que a gente terminou e que o dia em diante ficou fake. Ah não, é marketing. Gente, porque a gente não gosta. Olha pra minha cara. Olha bem pra minha cara. Um dia eu vou ficar num relacionamento fake, simplesmente por marketing. Ah, mas eu não fico. Mas é que está aqui marketing. Ah, mas eu não fico. A gente nem posta coisa. É verdade. É que não bate as informações. Tipo, ah, eles só fazem por marketing, beleza. Mas se a gente nem posta coisa juntos. Onde está sendo marketing? É que nem a galera. Ah, eles terminaram e a gente em gramado junto, viajando com os pais da Carol. Gente. Tipo, coisa da minha mãe olhar e falar assim. Minhas filhas. Vocês não têm cabeça. O que está acontecendo aqui? Vocês não têm capacidade mental mínima pra entrar no Instagram e falar. Ah não, não terminar não. Tão junto em gramado. Que é louco. É, mas tem que as pessoas não acompanham tudo. Não, mas tá bom, viu? Achou? Vai lá ver. Não sai abraçando tudo que você vê pela vida. É isso aí. Vai ser um tapado na vida. Tudo que as pessoas te contarem, você vai acreditar. É, Mjus NTS. Vocês passaram tempo sem postar nada. Tinham dado um tempo? Se sim, por quê? Não, é exatamente isso que eu expliquei pra vocês. A gente realmente criou uma rotina nossa em que cada um trabalhava durante o seu dia. A gente nunca deu um tempo. Exatamente isso. A gente simplesmente parou de postar porque a gente criou uma rotina tão nossa que parecia que se a gente, sei lá, não tinha um porquê não postar, mas a gente se reservou, sabe? Talvez por motivos de não dar mais estrela pras pessoas, o automágico. Foi o automágico. Você já tava vivendo. Exato. E a última pergunta. Lice Gondim. Vocês já terminaram? Qual o motivo e quem quis voltar primeiro? Essa eu vou até parar aqui pra contar pra vocês, que é uma história engraçada nossa, que vai servir pra nossa vida. Uma história engraçadíssima, inclusive. A gente tava numa discussãozinha, daí eu acho que o João tipo meio que olhou e falou assim, eu não aguento mais. Eu falei, ah é? Mentira, você me expulsou. Calma, eu tô contando. Porque na minha cabeça a gente nem terminou. A gente sempre tem essa discussão que ele fala, não terminou. Eu falei, terminei sim. Não, mas não terminou nada. Durou cinco minutos, mas eu terminei. Ela falou assim, pode ir embora da minha casa agora. Não. Eu vou contar, vou contar certo. Aí ele falou assim, ah porque eu não aguento mais. Eu falei, ah é? Você não aguenta mais? Então pode ir embora da minha casa agora. Foi bem assim. E eu não aguentava mais briga. E foi aqui, né? Foi. Só pra quem tá dizendo que eu tô mentindo, que eu falei que a gente nunca tinha terminado. Realmente a gente não tinha, mas agora sim. É, mas foi dois minutos. Deixa eu contar. E aí, o que que aconteceu? Aí o João foi pra lá, pegou a máscara dele, colocou a máscara dele e eu continuei. Blá 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 blá. Não, porque eu não tava querendo ir. Eu falei, amor, não vou embora. Porque a gente precisa conversar. Vai embora. Aí eu tipo assim, fiquei pensando, gente, se eu for embora, eu vou embora. É, ele sempre falou isso. Aí eu peguei, aí falei, então é pra ir embora. Ela falou, é pra ir embora. Eu falei, então vou embora. Daí eu comecei a discutir. Porque eu sou muito de falar. Eu falo absolutamente tudo, né vida? Se ele tiver com esse moletor, eu não gostei. Claro que não são coisas fúteis. Mas tipo, não gostei de tal atitude, eu nunca vou guardar pra mim. Eu chego e falo. Só que às vezes ele se enche o saco, porque eu falo demais sobre tudo. E aí foi num desses dias. Aí eu falei, aí, então sai da minha casa. Aí ele tava saindo. Ele tava exatamente nessa porta. Ele tava saindo de máscara. Eu coloquei a mascarinha. Aí eu olhei pra ele brava. Mas pensem na pessoa brava, tá? Eu tava brava. Olhei pra ele e falei assim, me dá um beijo. Aí ele, tipo, a pessoa muito brava, me expulsando da casa dela e me pedindo um beijo. Porque na hora que eu coloquei a máscara, eu falei, amor, é pra eu ir mesmo. Eu falei, qualquer coisa tá muito brava, talvez a gente converse depois, tal. É pra eu ir mesmo? Ela falou, é, pra você ir embora. Eu abri a porta. Aí eu falei, então eu vou embora. Aí nessa que eu tô indo embora, ela mais me dá um beijo antes. Eu falei... Aí ele, hã? Eu falei, é. A gente tem um ano e meio de relacionamento. E eu assim, eu falei... Você acha que você pode ir embora sem dar um beijo? Um ano e meio de relacionamento, eu no mínimo quero um beijo pra gente ficar bem. Aí ele, mas a gente vai ficar bem. Mas a gente vai ficar bem. Aí eu falei, não. Aí ele... Então me dá um abraço, você falou. Aí eu, então me dá um abraço. Ele me dá um abraço e a gente começou a rir. Eu, eu falei, gente. Aí a gente ficou... E aí durou três minutos. As pessoas perguntaram, mas quanto tempo vocês ficaram longe? Ficaram separadas? Quantos dias sem se falar? Três minutos e nem foi sem se falar. Não, mas eu nem considerei nenhum término. Eu considerei. Aí a Carol, nós terminamos, né? Eu falei, hã? E teve um casal que terminou no mesmo dia. Eu falei, nós. Aí não mandei pra gente no outro dia. Eu mandei, nossa, terminaram no mesmo dia que a gente. Aí a gente não terminou. Eu falei, terminou sim. Eu não sabia que a gente ia terminar. Mas era depois. Terminou. Ah, porque ainda teve uma hora que você falou. Ah, porque não sei o que, tá enchendo o saco. Eu falei, acho que você não entendeu que agora não tem mais ninguém pra encher o teu saco. Você não amora mais. Ah, gente, não tirou aliança em nenhum momento. Ah, meu filho, mas isso aqui, ó, é dois toques. Mas você acha que poderia ter sido um término? A palavra vale muito mais. O olhar, a falta de um beijo que você não queria dar. Gente, eu travei. Porque eu tava querendo, eu tava querendo dar pai, já. Só que eu não sabia que ia ser assim tão rápido. Então me dá um beijo. Ele disse que depois ele ia voltar, mas eu acho que não. Eu não ia embora. Na hora que eu fosse sair, eu ia ficar escondido ali. Aí depois de uns 40 minutos, eu ia apertar a campainha. Eu não acredito. Como se nada tivesse acontecido. Eu ia apertar a campainha depois de uns minutos, como se nada tivesse acontecido. Porque aí você já tá mais calma, vai falar, amor, é pra eu ir embora mesmo. Não, 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 não. Você acha que eu ia ter mais? Eu acho que se eu tivesse aberto a porta e tu tivesse ido, eu não tivesse te pedido um beijo. Não ia, vida. Pra ficar ali, né, um clima de paz. Eu acho que ia ser fim de paz. Eu ia esperar, vida. Sabe por quê? Porque depois eu não ia conseguir entrar, eu ia ter que te ligar. Mas isso não vai acontecer mesmo, porque a gente não vai terminar mesmo. Não que ia, né? Não que ia não, né? A gente terminou uma vez. De cinco minutos. Mas enfim, meus amores, eu espero que tenha ficado tudo esclarecido pra vocês. Mais uma vez, a gente suplica pra que vocês não acreditem em tudo que está no Instagram, tudo que está no YouTube, todas essas fofocas. Venham e perguntem pra gente. A gente está aqui pra responder pra vocês, mas não fiquem enchendo de coisinha, porque senão lá no TikTok vira uma bagunça, todo mundo acreditando em um monte de coisa. E a gente, tipo assim, ó, sem entender nada. Exato. Como que pode ter tanta gente assim no mundo? Fechou? Então é isso, meus amores. Quem ficou até o final, comenta a hashtag, perguntas, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Você nem questionou se ele queria o moletom preso. Hashtag. Ele está assim porque eu roubei o moletom, que a gente ganhou dois e faz. Mas eu peguei o preto pra mim. Quem ficou até o final, comenta a hashtag, jorou, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.